Olá pessoal, aqui é o Paulo Calanchini, responsável da Escola Projeto Gelado. Estou aqui com o Mirko, meu sócio, professor da escola. E decidimos criar esse podcast para contar um pouquinho para vocês a nossa história, a história do Mirko, sobre o percurso profissional que ele teve e porque chegou onde ele está agora. E, não menos importante, os motivos que levaram a gente a criar o Projeto Gelado Italiano. Ok? Então, vamos trocar algumas ideias com o Mirko, que está aqui do meu lado, e vamos conversar e explicar melhor o nosso Projeto e tudo aquilo que está envolvendo. Então, passo a palavra para o Mirko. Bom, obrigado Paulo. Passa isso também. Pôs nada, me apresento para todo mundo. Bom, alguém, acho que já me conhece, eu me chamo Mirko Stortini, italiano de Roma, né? Pensava para ele. E torcedor de Roma, infelizmente falo, porque nunca ganhei nada, mas tudo bem. Bom, mais que nada, sim, digamos nova, temos que falar sobre um pouco a minha apresentação, quando comecei com esse trabalho. E por que, sobretudo, porque muita gente, digamos, eu saí da escola que tinha uns 21, 22 anos, mais ou menos é isso, 21 anos. Escola de Química, ci he estudado, naquela época eu fiz Química, fiz alguns trabalhos, até fiz um trabalho, entrei no laboratorio de análise de urina, sangue e tudo, trabalhando três meses, caí fora, porque não gostei. E aí, nada, com o meu irmão, naquela época a gente já queria ir embora da Itália, não sei por que eu sempre tive essa vontade de sair da Itália. E geralmente, o que acontece? Quando você quer sair da Itália como italiano, as escolhas, não, a menos que não te chamem a uma empresa fora, mas, provavelmente, as escolhas são ou abrir um restaurante, ou uma pizzeria, ou uma gelateria. Ou sorveteria. Isso. Assim que a gente decidiu pelo sorvete, foi buscando na época, não tinha internet, não tinha nada. Aí, me lembro, a gente começou uma revista do setor, no? Buscamos um curso em Senegal, com uma senhora que se chama Donata Pancera, que a maioria deles eu acho que não conhece, mas você conhece, porque temos até os livros dela, que já na época era um dos grandes mestres da sorveteria italiana. E nada, a gente foi lá em Senegalia, perto de Ancona, naquela região aí, Marque, e fizemos um curso, com essa ideia de sair da Itália. Aí, o que aconteceu? Que, depois desse curso, sabe, ainda, meu irmão trabalhava de enfermeiro, no hospital. Bom, eu trabalhava em um bar, imagina, ou seja, que não estava trabalhando na minha profissão. Mas, digamos que aí surgiu uma ocasião, ou seja, uma senhora que estava vendendo o ponto, estou passando o ponto lá em Roma, uma sorveteria pequena, 24 metros quadrados, era tudo, laboratório, sorveteria, ainda existe, ainda está lá. E o preço era bom, e a gente falou, antes de fazer o grande passo, não? De ir fora e tal, pegamos essa sorveteria. E a gente pegou essa sorveteria, para, mais que nada, entender também como era o trabalho, se a gente gostava, não gostava. Aí, começamos a trabalhar e ficamos com essa sorveteria há três anos. Até 1900, pegamos em 1995, a gente fez o curso em 1994, um ano depois pegamos a sorveteria, depois três anos. Aí, a gente já tinha experiência, já fizemos esses três anos de experiência, e passamos o ponto a outra pessoa, e decidimos ir para a Espanha, em Valência. Assim que a gente mudou, não? Se mudou para a Valência, e, bom, me lembro, não? Que abrimos essa grande sorveteria dessa vez, eram 130 metros quadrados, mesas, cadeiras, guarda-sol, de tudo. No centro de Valência, que se chamava Astortini, não? Como o apelido da gente. Abrimos essa sorveteria com meu irmão e ficamos lá até 2005. Sete anos, praticamente. Depois desses sete anos, digamos, que a gente estava um pouco cansada, e também queria fazer outras coisas e tal. Assim que a gente passou o ponto, e eu fiz, bom, naquela época fiz o meu segundo curso. Imagina, então, o meu primeiro curso foi em 1994, o segundo foi, na realidade, em 2005. Foi lá que eu conheci um senhor que se chama Angelo Corvito, que acho que ninguém conhece. Mas é uma referência. É, mas ele foi, para mim, foi uma pessoa que, mais que nada, a nível profissional, me mudou a vida. Por quê? Se não me engano, ele é espanhol, né? Digamos que Corvito é italiano, nasceu na Itália, mas uns três anos foi para a Espanha. Eu falo um italiano um pouco embolado, mas dá para entender. Ele morou toda agora, terá 80 e algo anos. Ele tem uma sorveteria em Tarragona, na época fazia cursos em Tarragona. E, na verdade, eu fui fazer um curso com ele, porque eu comprei o livro dele, que se chamava Os Segredos, Os Segredos de Lelado e Lelados em Segredos. É, comprei o livro dele e nada, e, digamos, vi que tinha outra forma de fazer um sorvete, porque na época ainda, eu balanceava com os açúcares, tinha me falado, ainda não, se o sorvete é mole, bota leite, se o sorvete é duro, bota açúcares invertido. Ainda a gente trabalhava com o glucosio, ou seja, era um pouco esquematizado. Não, tinha me falado, olha, tem que fazer isso, e eu seguia aquele esquema. E não saía. É aquela história antiga, velha escola, onde se trabalha para compensação. Precisava deixar o sorvete mais cremoso, acrescentava o ingrediente. Precisava deixar o sorvete mais consistente, tirava ou compensava o outro. Enfim, aí se jogava com essa expertise para poder enxergar o produto, né? Digamos que era um pouco muito experimental a coisa. Era mais aproximativo. Sim, muito mais aproximativo. Respeito aos dias de hoje, né? É. Na época, para fazer, às vezes, para fazer, me lembro para fazer a receita de um chocolate sem leite, que na época, eu me lembro que, bom, pelo menos em Valência, a gente foi os primeiros a fazer um chocolate sem leite, baseado. Mas para fazer aquela receita, na época, imagina que uma receita colocava álcool puro ao 95% para emmolcê-lo, porque a gente ficava sempre duro, a gente botava, depois, claro, virava muito doce, porque botava açúcar, 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 assim, emmolcê-la, mas ficava muito doce. E, em vez, a gente, depois, através de um pouco de expertise, botava álcool puro, agora não me lembro a quantidade, mas me lembro que a gente botava álcool puro ao 95% para emmolcer o sorvete, que até a gente não falava nada para ninguém, porque na época, nós chegava criança, ah, quero aquilo, quero aquilo, mas era pouca coisa, é tipo, sei lá, 10, 15 gramas por chilo. Bom, digamos que, através desse livro, eu entendi que o sorvete não era uma coisa, assim, como dizer, de aproximativa. Na verdade, tinha muita química e física atrás disso. É. Ademais, eu vinha da escola de química, até, então, falei, bom, vamos fazer esse curso com esse senhor. E a gente foi lá em Tarragona, fez o curso com ele, e ele me abriu, a cabeça, porque, na verdade, ele me falou que não tem limite, ou seja, o limite está na nossa cabeça, ele me falou, olha, Mirko, não tem limite, porque, claro, durante o curso, mas como? Na época, tinha me falado, não, que se coloca a dextrose, mais dos 20% dos açúcares, e o sorvete, não sei bem, que o creme de leite tem que ser colocado durante a pastorização, quando esfria, não, quando aquece, ou seja, todas as coisas que não tinha sentido nenhum, hoje em dia, demais, é quase, vem quase de rir, porque, digo, mas na época, eu também, não, acreditava nessas coisas, usava bastante produtos, podemos dizer, industriais, não, pastas, aromatizantes, todas essas coisas, porque, porque, repito, nós nos ensinamos daquela forma, eu seguia aquele método que nós nos ensinamos, funcionava mais ou menos, mas na época, eu não estava satisfeito, porque queria um produto, um produto melhor, queria, queria, não, queria, claro, eu acho como todos, que quem tem uma loja sempre quer dar o melhor do melhor, seja a nível, a nível de ingredientes, mais também, a nível de textura, no, de cremosidade, e tal, assim que fiz um curso com ele, repito, ele me abriu a mente, e comecei a, digamos, usar outro método de balançamento, completamente diferente, que não tinha nada a ver com o outro, ou seja, eu comecei a usar dextrose, nós, em alguns serviços, usamos só dextrose, quando antes, no, eu falava, não, usa dextrose, mais de 20%, então comecei a usar, em alguns serviços de dextrose, comecei a poder brincar com álcool, por exemplo, que antes era uma cruz para a gente, por quê? Porque não se sabia, não, muitas coisas. Então, repito, aí, fizemos esse curso, e depois, de um ano, mais ou menos, com uns amigos argentinos, que abriram em Málaga, que ainda, ainda existem também, a sorveteria em Valência, ainda existe, todas as sorveterias que eu tive, ainda estão aí, funcionando, e também, bom, agora, não sei, aquelas que eu ajudei a abrir, porque depois, claro, você perde os contatos, mas, por exemplo, esses argentinos, hoje em dia, tem três sorveterias em Málaga, a gente abriu a primeira, a gente abriu a primeira, chamou Moca, Moca, e nada, fizemos essa consultoria, depois, começamos a trabalhar com consultoria, a Itál, até, bom, digamos, chegando em 2013, 2014, que decidi abrir a minha escola na Itália, que é uma professora gelatária, ainda está lá, te usai, funcionando e tudo, bom, e abri essa escola, e deu certo, no começo, claro, um pouco complicado, porque, não te conhece ninguém, não, você quem, e tal, mas, o primeiro curso que fiz, tinha três pessoas, assim que, não, mas, depois de alguns meses, aí, comecei a trabalhar, comecei a trabalhar, comecei a trabalhar, eu cheguei a fazer, até, em um ano, 200, 250 pessoas, de alunos, entre a Itália e o Brasil, porque, depois, a gente se conheceu, em 2015, um ano depois, acho, mais ou menos, eu estava no Vietnam, fazendo a consultoria, a gente se falou por Facebook, não, e, 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 aí, depois a gente abriu, o projeto gelato, aqui também, não, começamos, com aquele, pinga-pinga, é, e hoje, somos, uma referência, nesse mundo, claro, mas, é, uma curiosidade, que eu acho que, os nossos, seguidores, quem está seguindo a gente, está interessado um pouquinho, na nossa história, e, em como, é, melhorar, e aprender, nesse, fantástico, ramo, que é o sorvete, que é o gelato, eu acho que, uma das perguntas, dúvidas que eles têm, seria, mas, por que decidiu de começar a oferecer consultoria, por que, é, sentiu esse desejo de ajudar as pessoas, porque, de qualquer forma, mesmo, são profissionais, somos profissionais que trabalham, né, com formação, é claro que, ninguém trabalha de graça, mas, é, conheci o Mirko, desde que conheci o Mirko, percebi, desde o começo, desde o primeiro dia, das primeiras conversas, que, ele, ele sempre teve, essa, esse desejo, essa disponibilidade, em ajudar o próximo, sem nada em troca, ah, sabe, Mirko, quando conheci ele, tendo gelateria, logicamente, é, pedi ajuda a ele, pedir, ah, tem uma dúvida, eu, mais experiente que ele, né, ele sempre foi super disposto, não, Paulo, qual é o teu problema, como é que eu posso te ajudar, não, sabe, porque Mirko, sabe, no chocolate, o chocolate endurece na vitrine, mas, que que pode ser, ah, pode ser, sei lá, a fibra do cacau, tenta melhorar isso, compensa com aquilo, então, logo de cara, percebi, minha experiência pessoal, não é, porque o meu sócio, mas, porque realmente, é, enxerguei, nessa, nessa pessoa, uma pessoa, é uma, é muito altruísta, não, não, não quer nada em troca, faz, ajuda com muita, com boa vontade, então, qual seria o motivo principal, pelo qual, você, teve essa, essa vocação, de ajudar, de ser sempre disponível, de começar, a fazer, consultoria e cursos? Mas, te falei, naquela época, esses rapazes me chamaram, adorei, eu adorei aquela coisa, de ficar entre pessoas, explicando coisas, a inauguração de uma sorveteria, para mim, é algo fenomenal, que a gente, quando fazia, faz consultoria, atrenalina, a gratidão, depois de tudo, trabalho duro, porque, todo trabalho é duro, e isso sabemos também, que não é um trabalho fácil, mas, depois disso, eu ainda tenho pessoas, que me mandam e-mail, me agradecendo, do trabalho que fiz com ele, seja consultoria, mas também pessoas, que fizeram os cursos comigo, e ainda hoje, me agradecem e tudo, então, isso acho que, de um ponto de vista pessoal, é algo maravilhoso, que você não consegue, pelo menos, eu não encontrei no teu trabalho. Eu acho que também, poderia ter tudo a ver, eu falo pessoalmente, porque eu sou veterano também, tenho gelato, ele trabalha com gelato, há 18 anos, eu sei que significa, passar por todos os problemas, que uma pessoa passa, principalmente, nas primeiras fases, que está mais inexperiente, que é, logicamente, a necessidade, de resolver problemas, ou seja, eu sou uma pessoa, pessoalmente, que quando encontra um problema, e não entende como resolver, procura saber, e tenta conhecer melhor, aprofundar mais o assunto, etc. Então, acredito que, isso tenha tudo a ver também, com a questão da, da consultoria, do fato que você, começou, a se aprofundar muito mais, nesse ramo, estudou mais, fiz mais curso, acredito, né? Mas, tem um ditado, não, que fala, espera, se quer, se quer aprender, ensina, se quer ensinar, aprende, não, e quero dizer, é claro que depois, não, no começo, eu saia, tinha experiência, saia do curso, de vários cursos e tal, mas, mais experiência eu tive, tenho, e mais perguntas me faço. Agora, depois, cada um, na própria vida, faz uma, decide o que quiser, mas, eu, pessoalmente, você sabe, eu não paro nunca, de ler livros, fazer curso, não é que parei com o Corvito, não, por quê? Porque hoje em dia, demais, digamos, mudei bastante, aquele sistema, que ele tinha me ensinado, na época, falamos de 2005, na época, o curso e o livro do Corvito, era um livro revolucionário, porque, repito, ainda se falava de açúcares, sólidos magros do leite, não pode passar isso, não pode fazer o outro, não pode aquilo, não faça isso, não faça o outro, não, na época, era um curso, é um livro revolucionário, claro, com os passares dos anos, de vida prática, você vai se fazendo perguntas, por quê? Porque mesmo que te ensinam uma coisa, vê que não funciona, e vai se perguntando, e lendo mais livro, e fazendo mais curso, porque eu depois fiz curso com, Capellini, Paulo Capellini, que é um químico também, depois fiz o curso com, ai, como se chama, napolitano, agora me vem Angelo Corvito, mas, bom, o químico da Unilever, no, que, 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 é o, e não me vem, Celotto, Diego Celotto, isso, com Diego, que hoje em dia tem um amigo, a gente, de vez em quando se fala, que aí me ensinou outro metodo, fora, fora, que graças a esse metodo, por exemplo, hoje eu consigo fazer um sorvete, sei lá, com cachaça, aí consigo colocar 130, 140 gramas de cachaça, dentro de um quilo de sorvete, até então para você era impossível, totalmente impossível, ou um zabaione com 220 gramas de marsala dentro, se quebram bandeiras que até então não eram impensáveis alcançarem. Perfeito, então outra pergunta que eu queria fazer ao Mirko, é o seguinte, quando eu conheci o Mirko, em 2005, ele já, desculpa, em 2015, ele já estava mexendo em um folho Excel louco, no computador, e quando a gente trocava algumas ideias, entre colegas, ele sempre me dava uma explicação, justamente, como pessoa que tem vasto conhecimento, o porquê ou não porquê fazer aquilo, aí eu falei, calma, como é que ele cogita tudo isso? Aí ele me mandava várias fotos, print, desse Excel, tudo coloridinho, cheio de números, aí eu falei, o que é isso? que diabo é esse negócio que ele está usando? Aí eu, um dia, liguei para ele e falei, o Mirko, me desculpa te fazer essa pergunta, mas, o que você está usando para fazer os cálculos? Porque, até então, eu conhecia só a calculadora, a caneta, não? Pegava as minhas fichas, as minhas tabelas, dos vários ingredientes, puxava os valores, e montava as minhas receitinhas, como eu aprendi quando fiz os meus cursos lá na Itália. Falei, não, está certíssimo, é assim que você aprende desde o começo, porém, eu criei o meu próprio método de balanceamento. Eu falei, sério? Que isso, gente? Falei, me explica um pouquinho melhor. Aí, foi assim que eu descobri que ele criou o próprio método de balanceamento, que hoje é um método de balanceamento que nós usamos na escola aqui na Projeto Gelato, que ele criou, que aprimorou ao longo dos anos, que está aprimorando ainda, inclusive. E eu sei que ele é do parque. É. E, então, eu gostaria que ele contasse um pouquinho brevemente a história desse fatídico programa de balanceamento, ou, enfim, software de balanceamento, e o motivo pelo qual ele decidiu perder tanto tempo e esforço, porque, pessoal, parece simples, mas não é. Para criar, mesmo em uma folha em Excel, esse folha de cálculo, não é brincadeira. Então, eu gostaria que ele explicasse um pouquinho essa experiência que ele esteve e está tendo com esse programa. Bom, digamos, você sabe, Excel, para mim, é um hobby, não? Se fala hobby em português? É um hobby. Ou seja, eu adoro Excel, para mim, é um dos programas, um programa fantástico. E fiz vários cursos também de Excel, e aí, não, vou perdendo tempo em fazer essas coisas. E cada vez melhoro, isso depende também do tempo agora, estamos tendo menos tempo, porque tem a sorveteria, tem a escola, mas quando fazia curso, mas quando fazia curso, que tinha mais tempo à disposição, você sabe, não? cada ano, cada ano colocava algo mais a nível grafico, a nível de operações, mais curso fazia, mais coisa ia colocando aí dentro. Hoje em dia, aquele fogo de calculo, calcula o ponto crioscópico da reseta, temperatura esatta, no? Da vetrine, digamos, do sorvete dentro da vetrine, a temperatura ideal que ele deveria ir, no? Calcula gordura, proteínas, calcula tudo. Do sor, bom, dividi em várias famílias, que eu peguei esse método, obviamente, sempre no corvete, porque o corvete também, ele divide o sorvete em 13 famílias. Mas, repito, depois foi aprimorando, no? Com vários cursos, e hoje em dia, digamos que o fogo Excel, o software, podemos dizer que é um software, porque não faz não sei quantas coisas aquele negócio. É bastante completo, mas ainda quero trabalhar nele para deixá-lo, digamos, o meu sonho seria qual? Que o usuário colocasse, quero fazer um sorvete de chocolate, pronto, pronto. É complicado porque esse mundo tem muitas... Variantes. Infinitas, infinitas variantes. se você coloca uma proteína diferente da outra, se você aquece a proteína ou não aquece, tipo de gordura, sim, os açúcares, não? Que são, hoje em dia, para mim, são a parte mais fácil, hoje em dia já, o meu foco é um pouco mais sobre as fibras, não? Essa, digamos, essa, coisa experimental, que ainda não se fala, mas é, porque é uma fase muito experimental, que se chama Water Control Index, que é, o controle da água, que é fundamental, não? Isso é do último livro que eu leí, do, do TARP, que é um livro que aconselho para todo mundo, que tem, não? Fala desse, desse Water Control Index. Qual o nome do ator? TARP, T-H-A-R-P, mas, depois iremos falando também, aliás, na próxima live que vamos fazer, quero, quero falar um pouco também sobre livros e tal, que tem muitos livros, bom, digamos que depois livros, repito, eu leí, eu acho, pelo menos, os que mais, acho interessante de livros, tirando livros com rezeitas, coisas assim que, para a verdade, para mim não servem de nada. Não agrega valor nenhum. Não, não serve de nada, porque, como sempre falamos, não é uma rezeita, ou seja, eu posso, não, fazer, de pistache, cinquenta rezeitas diferentes, com cinquenta faças diferentes, não, caras diferentes, que se comportam de cinquenta formas diferentes, então, é o conhecimento, isso é a base de tudo, é o método. O método é saber o que tem atrás, conhecer as matérias primas, se colocam uma fibra mais que outra, até a fruta, a fruta é, tem, não muita fibra, tem bastante fibra, mas, mas, ao final, não, mesma rezeita, com, sei lá, banana, se comporta de uma forma, e a manga se comporta de outra, porque sabemos que tem fibra e fibra, e, bom, eu leio livro também sobre alimentação, você sabe, não, que tem um livro sobre tecnologia alimentar, mas que nada para entender um pouco como funcionam essas coisas e tudo, porque para mim é uma paixão infinita, paixão, e depois vou colocando tudo dentro desse software aos poucos, porque, repito, agora, um pouco menos, porque o tempo é aquele que é, mas, mas, então, resumindo, aliás, desculpa, sim, todos esses números, que temos aqui, isso já é um exemplo, de, como o software funciona, porque, porque, hoje em dia, obviamente, claro, se eu estou fazendo um curso, eu explico com a caneta, mas, hoje em dia, não é que faço as receitas, não, com o papel, hoje em dia, eu coloco os ingredientes dentro do software, você me vê, muitas vezes, aí, o software mexendo. Então, resumindo, eu estava dizendo, o software, o que podemos dizer sobre isso? A necessidade, de criar esse folho de cálculo, em primeiro lugar, é para simplificar um pouquinho, os cálculos, não é? Os cálculos atrás, pelo menos, se você quer um sorvete, perfeito, não, não existe, não, a perfeição não existe, mas se eu quero, um ótimo, não um bom produto, um ótimo produto, se já, muitas vezes, discuto, ah, para ter um bom produto, usa bons ingredientes, mas isso, até uma criança, que vai na escola, sabe disso, não, e, 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 disculpe, não palavrão, mas vou falar, não, um dos meus ensinantes, me falou, se você coloca merda, sai merda, não tem nada para fazer, não, mas isso, até uma criança, de cinco anos sabe disso, agora, ótimo produto, quer dizer, seja a nível de sabão, mas de estrutura, é estrutura, cremosidade, quero mais cremoso, menos cremoso, até, você sabe que a gente até calcula, não, quanto tempo fica na boca, para deixar um sabão mais intenso, não, às vezes, eu me lembro, exemplo, da, sem fazer nome, da, 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 daquela marca que vende produtos, não, que provou, o doce de leite que eles vendem, não, feito pela gente, me falou, aqui quanto colocou, 350 gramas, eu falei, não, tem 200 gramas, não, aquela assim, meravigliou, de, do sabor que cia, o doce de leite da gente, mas, por que, por que, pois, não, eu calculo até, não, o tempo que fica na boca, que derrete, consistência, claro, consistência, não, então, a liga neutra, como funciona, como não funciona, a gordura, saturada, insaturada, então, se derrete mais, derrete menos, mais rápido, menos rápido, tudo calcula, que para mim, é fundamental, tudo. claro, então, resumindo, esse, esse, o uso desse, folho de cálculo, facilita, justamente, bastante, as contas, e os cálculos, para poder obter, uma receita equilibrada, balanceada, com os objetivos, específicos, então, você consegue, o uso desse método, de outra forma, que ensinamos, no curso, o uso objetivo, o cálculo, ao contrário, e, encontro, a matéria prima, depois, claro, aí tem toda a parte teórica, de gordura, não gordura, proteína, não proteína, etc, etc. Perfeito, então, assim, facilita, toda essa fase, de trabalho, economiza tempo, porque, de qualquer forma, ao invés de perder, sei lá, aí depende muito, gente, da familiaridade, da experiência, que cada sorveteiro tem, no começo, para fazer uma receita, um papel na caneta, pode até demorar, uns 10, 15 minutos, porque tem que bater a cabeça, puxar as fichas, lembrar, percentual, de, sei lá, de açúcares, daquela determinada fruta, ou outras coisas, mas, no final, com certa expertise, vai reduzir esse tempo, sei lá, em 5, 7 minutos, agora, com o software, é muito mais rápido, já tem, todas as, os valores nutricionais, dos símbolos ingredientes, que são, reunidos, em um database, e, assim, te dá a possibilidade, não é, Mirko, de, já saber, os parâmetros, base, com todos os parâmetros, todos, todos, já tem 270 ingredientes, pode colocar mais, lhe calcula tudo, faz tudo. Sim, temperatura de serviço, os parâmetros mínimos, máximos de gordura, de açúcar, de proteína, etc. Então, realmente, é bem, é bem interessante, e, logicamente, adaptado ao nosso método de balanceamento, que, é, 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 é um pouquinho, enfim, é um pouquinho personalizado, vamos dizer assim, digamos que, bastante, não é, nem o melhor, nem o pior, porque a gente, não somos nós, para adjudicar, se o nosso método de balanceamento funciona melhor que o outro. Simplesmente, acreditamos que, ao longo desses, mais de 20 anos de experiência, chegamos, a, a um consenso que, é, 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 esse, esse, método de balanceamento funciona, funciona muito bem, que está, é, inclusive colocado em prática, não só, nas nossas sorveterias, há muito tempo, mas, é, por meio de todos os alunos que fizeram cursos, que, dão, é, periodicamente, feedback positivos, é, sobre a qualidade do produto, a estrutura, a estabilidade, etc. Então, é, 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 é bem interessante. Então, é, continuando sobre, é, o nosso método de balanceamento, eu gostaria que o Mirko, é, me, me, me respondesse essas, essas perguntas, até para vocês entenderem melhor, é, o que que se defere, é, esse método de balanceamento dos outros, e quais são, é, os benefícios que você vai ter, aprendendo, esse, esse método de balanceamento. E, você acha, Mirko, que, com certeza, esse método te dá a possibilidade de ter uma total liberdade na criação das receitas, até porque, é, a nossa filosofia principal é aquela de criar, de elaborar um produto, o máximo que puder natural, sem, logicamente, deixar de lado, as indústrias que, fizeram, o mercado está fazendo, mas, é, não tendo a obrigação, de usar, nenhum produto industrial, é a escolha, de, de verdade, exatamente, de cada, sorveteiro, aí, depois, ele decide, uma vez que aprende, o método, escolhe, como, aplicar. Agora, eu acho que seria interessante, é, falar um pouquinho sobre, é, um outro benefício que, o nosso método, oferece, que é a economia, né, que, que se acha? É, se, digamos, repito, uma vez que você conhece os ingredientes, e tem um método, um método de verdade, ou seja, um método que, de zero, você consegue construir uma receita, é, é claro que, depois, você coloca, não, faz o sorvete, como você quiser, não tem, isso é, para mim, a liberdade, não, de dizer, ok, hoje vou fazer um fior de latte, com leite, creme de leite, açúcar, blá, 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 não, vou trocar, porque o leite está, sei lá, cinco reais, um litro, aumentou, e então, o meu preço aumentou, e aí, se eu não sei, pronto, vai fazer o que? Ou, como acontece muitas vezes, não, o creme de leite, ah, na minha receita tem creme de leite, agora como eu faço? Beleza, substitui, substitui com uma manteiga, substitui, não, com um outro tipo de gordura, mas tem que saber, para fazer essas coisas, que pode, depois, essa coisa, repito, pode ser forçada, porque, falta um ingrediente, me falta um açúcar, esqueci, comprei açúcar, está tudo fechado, faço um exemplo extremo, não vai produzir? tenho só destrosi, que faço? Não produzco? Claro, gente, pelo menos no escurso, gosto de falar que, não posso ser sorveteiro, só na minha casa, porque, porque tem que ser sorveteiro, eu faço um exemplo, quero abrir uma sorveteria, em Congo, sei lá onde, que não tem leite fresco, não existe, e como é que faço? Não faço sorvete? Claro que faço, e, da forma melhor, e, também, buscando economia, que, não, isso, repito, uma vez que você conhece, não só o método, e os ingredientes, como, encaixar eles, aí você faz o que quiser, gente, eu falo sempre, que é tipo, um filme, Matrix, não? No primeiro filme, ele era um idiota, praticamente, não, todo mundo baixia nele, e tal, no segundo, no terceiro, ele começa a ver, as, as lineas passando, fazia o que quiser, é isso. Os algoritmos, mas é a mesma coisa, gente, uma vez que você aprende, você faz, moldea o seu sorvete, como você quiser, não tem, não tem mais limite, para fazer essas coisas, e, isso é economia, mas, não só economia na receita, gente, eu, vejo, muitas vezes, não, pessoas que, ah, não, quero fazer uma sorveteria, foi a perguntar, tatá, me falaram, que gastaram, sei lá, quanto, e tal, gente, o balanceamento, você economiza também, e montar sua sorveteria, porque, porque, se você sabe o balance, e não tem uma receita fixa, não, disse, compra um freezer, coloca um balde aí dentro, e, com um método, você sabe, não, disse, oh, eu não começo ali, quero abrir a sorveteria, quantas pessoas, vêm fazer o curso da gente, que estão fazendo em casa, com a macinha, não, e vendem, pochinho por aí, e por enquanto, estão fazendo experiências, estão vendo essas coisas, ou, eu quero fazer um sorvete, para, específico, para, casa, não, então, como faço, é uma receita, não, é um método, é o conhecimento, que faz isso, claro, claro, tem tudo a ver, isso é, eu acho que, é muito importante frisar, porque, as necessidades, são, são, multêcipes, ou seja, tem a pessoa, que quer, aprender a fazer sorvete, em casa, para, uma pequena renda, tem uma determinada, situação, tem, o perfil, da pessoa, que quer abrir uma gelateria, com uma vitrine, e tudo mais, tem outro, tipo de, perfil, então, tem que saber adaptar, em função, dos equipamentos, que ele tem, as próprias receitas, e o dinheiro, que ele vai investir, porque também, não é, não é, esse ramo, não é só, para, quem tem dinheiro, que tem muito dinheiro, para investir, também, pessoas, que tem poucas possibilidades, aprendendo um método, vão saber, exatamente, com que, as poucas coisas, que eles têm, a próprio dispor, poder, engatilhar um negócio, entendeu, comecei a fazer experiência, e depois, é uma bola de neve, gente, começa, ganha um dinheirinho, investe dinheirinho, faz com que ele se multiplique, vai entendendo melhor, um pouquinho, o mercado, a demanda, pode mudar, até, o tipo de negócio, depois, enfim, então, é muito, amplo, e, gente, a gente, bate muito nessa tecla, o método, é fundamental, não é, não adianta, abrir um negócio, ou começar a produzir, sem entender, pelo menos, como é que a dinâmica, do balanceamento, e, a sinergia dos ingredientes, da matéria prima, entre um e outro, tá, perfeito, Mirko, então, eu fiquei sabendo, que você, durante as suas consultorias, fiz, também, viajou, bastante, pelo mundo inteiro, quer dizer, você fala, não sei, quatro línguas, e, então, só para, assim, deixar um pouquinho, a coisa mais descontraída, conta um pouquinho, a tua experiência, a nível internacional, o que que você, aprontou, ao redor do mundo, antes de, aterrissar aqui no Brasil, e, começar esse projeto, comigo, no projeto de lato. Beleza. Bom, você sabe, que, já falei, não, ademais, eu comecei, com o primeiro curso, três pessoas, ninguém me conhecia, aí, comecei, dando curso, dando curso, dando curso, obviamente, comecei a conhecer pessoas, que abriam, em vários lugares do mundo, viam que, atrás, da escola, não tinha só um, um site, tinha também, um profissional, e, comecei a fazer consultorias, Vietnam, quando a gente, se conheceu, estava no Vietnam, abrimos a cadena de sorveteria, gelato Itália, que ainda está lá, e está funcionando, bastante bem, agora, a última vez, que falei com ele, tinha aberto, a quinta sorveteria, agora, não sei, a mesma moca, não, que de uma, já tem três sorveterias, tem o, 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 no Brasil, na Itália, não sei quantos, viagre, depois, começaram a me chamar, a fazer a escola do gelato, lá, no porto, comecei a fazer cursos, no porto, abri lá no Estrilanka, foi, com aquele rapaz inglês, não me lembro o nome dele, porque depois são muitos, é claro, não, você se lembra, eu cheguei em 2017, sim, cheguei a pegar 42 aviões, chegou um momento que, estava tão cansado, e falei, para, porque, mas, foi isso, eu acho que, não, isso, repito, não foi fácil, uma belíssima experiência, não foi fácil, mas, não, o motivo terá, porque depois começaram a me chamar, em Portugal, no Vietnam, na Bélgica, no Brasil, Estados Unidos, México, não, eu fiz curso a pessoas no México, não, em vários lugares do mundo, então, bom, eu não quero me chamar, não, 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 terá um motivo, uma belíssima experiência, maravilha, maravilha, muito interessante esse papo, estou gostando, para lembrar um pouquinho, para lembrar um pouquinho, das coisas que a gente passou junto, e, para vocês conhecer melhor um pouquinho, a história do México, a nossa história, etc, depois, um outro momento, vou contar a minha também, vai, que não é curta também, tem para contar, tem para contar, mas, assim, eu gostaria, até porque eu acho que, seria uma pergunta que, sim, que eu gostaria de saber, se estou começando, ou tem intenção de começar, nesse ramo, Mirko, o que, que conselho você daria, para quem, está pensando em começar, está começando, já está batendo a cabeça, tentando desventar, os vários, dilemas, de criar receita, etc, evitar os problemas, ou quem quer, investir, nesse ramo, que quer abrir um próprio negócio, quais são os conselhos, que você daria, a tua ver, de grande valor? Bom, digamos, para quem começa, primeiramente, escolher um bom curso, para, bom curso, não quero dizer, só um balanceamento, porque sabemos, que tem vários cursos, não só no Brasil, ao redor do mundo, que, te ensina, sim, vários tipos, diferentes tipos, de balanceamento, etc, 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 eu, digamos, que, o conselho que dou, para quem começa, é escolher, primeiramente, um curso, bem feito, que não se fala, só de balanceamento, de sorvete, mas, por exemplo, como montar um business plan, que é uma sorveteria, como funciona uma sorveteria, ver, no, o dia a dia, dentro de uma sorveteria, porque temos que saber, não, tudo como funciona, e, repito, como fazer os cálculos, porque, porque, é um mundo maravilhoso, mas, depois, se eu abro, e não vendo, ou vendo mal, coisa pior ainda, porque, é o melhor, faturo muito, mas não ganho nada, se já estou, não, é, e a gente vai voltar ao assunto anterior, que faz parte, do método, Ah, claro, claro, mas, repito, então, temos que saber, não só de fazer receita, boas receitas, mas, também, de cálculos, vendas, e tudo isso, e um bom curso, te ensina, tudo isso, é, não é uma coisa, é como na escola, gente, é como se, ah, foi na escola, me ensinaram a fazer, como se fala, a tabela do, de 1 a 10, ou seja, eu sei que fazer, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 10 mais 10, 20, 11 mais 11, ah, não sei, então, que escola é essa? Não, uma boa escola, é um bom curso, te ensina, um método, ou seja, um caminho para seguir, e não só isso, mas te ensina, como funciona na sorveteria, os cálculos, os custos, então, para mim é fundamental, foi fundamental, porque o primeiro curso que eu fiz, foi fundamental para mim, para entender, não, não só isso, me falaram também de outras coisas, me ensinaram na época também, torta, semifrios, não, era um curso de 10 dias, mas, que são coisas complementares, por quê? Porque, essa é outra coisa, muita gente, ah, beleza, abro uma sorveteria, chega o inverno, e, que faço? Olho para fora, olha as pessoas passarem, ah, não, sorvete é frio, então, como faço, não, ou, para aumentar, minhas vendas, não, também durante o verão, posso fazer outras coisas, não, que não é só sorvete, sabemos que, tem muitas coisas complementares, não, ao nosso negócio, então, é um caminho, tudo isso, é um caminho, eu fiz, e ainda faço, porque você sabe que, não, que me conhecem, eu não paro, não paro de ler, não, de me consultar com outras pessoas, que sabem mais de mim, não, é o mesmo, mesmo, Diego, Diego Celotto, uma pessoa que, ele foi um químico da Unilever, não, ou seja, que, acho que foi, um dos primeiros, não, é um dos pioneiros sobre sorvete, sobre o cálculo de ponto crioscópico, não, e todas essas coisas, ainda hoje falo com ele, com o Stefano, meu colega Stefano de Roma, que é um dos mestres sorveteiros, acho, hoje em dia, mais famosos da Itália, é, mas um dos mais preparados, com certeza, mais preparados, é, outro dia fez um sorvete, é, aquela linha que está lançando nova, é, para, para, gelado para casa, não, com menos açúcar, não, pouco açúcar, ou seja, hipocalórico, sem o uso de polioides, ou seja, sem o uso de maltrito, sorbitol, mas com açúcares, menos açúcar, mas que fica cremoso, menos 19, toma, aí, precisa de saber, conhecimento, empresa de técnica, gente, tem gente, muita experiência, tem gente, test, experiência, conhecimento da matéria prima, e depois, repito, aí cada um, não, para quem já trabalha nesse mundo, quer se aprimorar, tem que estudar, é como, é escola, por que se chama escola? É um motivo terá, não sei já, é porque, e não só é escola, tem que ler livros, não, tem que ter curiosidade, curiosidade a ter o seu produto, como sempre aprimorar e melhorar ele, repito, todo mundo sabe que colocando um bom chocolate dentro do meu chocolate, tudo bem, mas o melhor é frena a boca, não tem, perde de ar, estou perdendo dinheiro, se lá, coloco na vitrine, é duro e molle, não sei como mexer, é uma vez, eu me lembro quando c'era a sorveteria na Itália, na Itália, na Espanha, que ainda usava aquele metodo, a gente trocava, a posição do sabor a cada meia hora, porque aí é duro, coloca aí, vamos ver o que acontece, hoje em dia isso é, não existe mais, mas não só porque as vitrines, repito, a vitrine é a última coisa, um pozzeto, não se fala em português, um bom congelador, arrumado de uma certa forma e tal, já pode dar certo, também para quem tem um negócio, que não pare, não pare de ter curiosidade pelo próprio produto, é? Claro. Beleza. Bom, então pessoal, estamos no final do nosso podcast, espero que vocês entenderam melhor um pouquinho, a dinâmica dos nossos cursos, da nossa escola, O quanto a gente preza o tipo de formação, estamos bastante... Onde prezamos pela formação, então estamos felizes de ter um pouquinho compartilhado essa experiência com vocês, essas informações, para vocês entenderem um pouquinho melhor a nossa filosofia, e a gente se vê na próxima. Então, um grande abraço a todos. Bom, eu queria falar uma coisa antes de fechar. Aquele ditado que eu adoro, vocês sabem, eu adoro aquele ditado, dá um peixe para um homem um dia e tirará a fome dele, ensina ele a pescar e tirará a fome dele para toda a vida. Ou seja, que, gente, um conselho, aprendam a pescar, gente, não vai aí buscando um dia tirar a fome, mas para tirar a fome para toda a vida tem que aprender a pescar. Bom, tchau pessoal. sim, isso é fundamental, gente. Hoje em dia não é um curso de formação que vai fazer, aliás, o curso de formação nesse sentido vai fazer uma grande diferença no bolso. Simplesmente, não, ah, porque custa um curso, não, porque no final você vai evitar de jorrar dinheiro fora da janela. Isso fala por experiência, por experiência, porque os erros que a gente passou ao longo de mais de 20 anos são erros que a gente já sinaliza para os nossos alunos e prepara já, alerta e fala exatamente o que fazer e o que não fazer. Então, eu acho que queria só encerrar e acrescentar algo sobre qual conselho a gente poderia dar para quem está começando, que está procurando um curso, com certeza faça um curso com quem já teve esse negócio, porque isso para mim é fundamental, acho que nada melhor que um profissional que já que está atrás de um balcão, está atrás de uma produção, produz todo dia, todo dia lida com todos os problemas que podem acontecer, imprevistos, defeitos do gelato, equilíbrio, estrutura, temperatura de serviço diferente, etc. Só quem trabalha na frente disso sabe enfrentar e sabe resolver. então eu acho um diferencial mais ter essa bagagem, essa ajuda mais, porque faz toda a diferença, pelo menos comigo, quando eu aprendi, aprendi fazendo cursos bem generalizados, e depois quando comecei a aplicar o que que estudei, me deparei com um ambiente que, a minha ver, era totalmente diferente, porque não me prepararam justamente no campo de batalha, e o campo de batalha é fundamental para poder aprender com os erros e evitar de fazer novamente. quem está atrás, que já conhece tudo esses problemas, com certeza te alerta e te ajuda a te dar o caminho certo. Então, é isso, gente. Um grande abraço por minha parte, por parte do Mirko. Tchau, pessoal. E nós vemos na próxima. Tchau. Tchau.